As fotos mostram carnes fora da embalagem, misturadas com outros cortes e até uma tampa de cerveja no meio de tudo. Também foi encontrado um corante vermelho que supostamente seria usado para melhorar o aspecto do produto, que em tese já deveria ter sido jogado no lixo há muito tempo. O tom escuro demonstra que o produto estava estragado e o armazenamento das carnes errado. Foi nesse mercadinho que fica no bairro Natal, em Ituiutaba, que as equipes do PROCON e da Vigilância Sanitária constataram diversas irregularidades no setor de carnes e frios. Uma delas é a ausência de notas fiscais para a mercadoria armazenada no açougue. Os agentes também identificaram produtos vencidos nas prateleiras, que também foram recolhidos. Direcionamos até lá em parceria com a Vigilância Sanitária e quando chegamos encontramos vários produtos da mercearia, produtos vencidos e também os produtos do açougue. Um açougue totalmente inapropriado para a venda de carnes para a população. As carnes estavam fora de armazenamento correto, de acordo com as exigências e estavam de forma já alterada, perdida. Vamos dizer assim, as carnes estavam perdidas. Encontramos vários corantes e a Vigilância acredita que essas carnes seriam reutilizadas para a fabricação de linguiça, utilizando esses corantes. Foram mais de 340 quilos de carnes apreendidas, que deixaram de ir para a mesa do consumidor e foram destruídas. Essas carnes já foram descartadas no aterro sanitário e daqui para frente o proprietário responderá ao processo administrativo. Existem as regras, existem as exigências de acordo com a regulamentação da saúde. É importante, Rafael, conscientizar todos os empresários de que acima do lucro e qualquer valor, mais importante é a preservação da saúde e a vida da população. O caso agora passa a ser acompanhado pelo PROCON Municipal de Ituiutaba, pela Vigilância Sanitária e também Polícia Judiciária, que vai investigar toda a situação sobre quanto tempo em que esse açougue vendia carne imprópria para o consumo. O açougue segue interditado e aos cuidados da Vigilância Sanitária para seguir com os procedimentos em seguida. E nós aqui do PROCON realizaremos o processo administrativo com sanção e multa. O PROCON pede para que casos como esse sejam denunciados no telefone 151. Nós temos conscientizado a população da importância de denunciar. Nós falamos sempre que os consumidores são os primeiros fiscais, os primeiros fiscais ali que estão diretamente ligados às relações de consumo. E por isso as pessoas têm denunciado.